É para amanhã Conhece e podes adiar E tu bem sabes como o tempo faz Mas nada faz para o agarrar Foi mais um dia e tu nada fizeste Um dia a mais tu pensas que não faz mal Vem outro dia e tudo se repete E vais deixando ficar tudo igual É para amanhã Nem podias viver hoje Porque amanhã nem sabes se vais gastar Ai tu bem sabes como a vida foge Mesmo que penses que estás para adorar Foi mais um dia e tu nada fizeste Deixas passar os dias sempre iguais Quando pensares em tudo o que perdeste Então tu queres fazer tarde demais Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Quando a cabeça não tem juízo Quando te esforças mais do que é preciso O corpo é paga O corpo é paga Deixa-o pagar, deixa-o pagar Se tu estás a buscar Quando a cabeça não se liberta Das frustrações e divisões Toda essa força que te aperta O corpo é paga As privações, motivações Quando a cabeça está convencida De que ela e eu estava maravilha O corpo é sombra O corpo é sombra Deixa-o ser, deixa-o ser Se isso se dá pra ser Quando a cabeça está nessa confusão Já sei saber o que és fazer E já és tudo O que até vai à mão O corpo é paga Fica-te aí sem resistir Não consigo iluminar Neste estado de ansiedade A pressa chegar Para não chegar tarde Não sei o que és que eu faço Será desta soita Mas porquê que eu recuso Que quer dar-me a mão Vou continuar a procurar O que eu me quero dar Porque até que eu sou Quer-te, quem eu nunca vi porque eu só quer-te Quem eu nunca vi porque eu só quer-te Quem eu nunca vi Desta insatisfação, não consigo compreender Se me presto a sensação, estou a perder Tenho pressa de sair, quero sentir-me chegar Voltado de partir para outro lugar Vou continuar a procurar o meu mundo, o meu lugar Porque até que eu sou Estou bem, aonde eu não estou porque eu só quero-me Aonde eu não vou porque eu só estou Aonde eu não estou porque eu só quero-me Aonde eu não vou porque eu só estou bem Aonde eu não estou Ei, ei, ei Essa é só minha visão Ei, ei Tu estás livre, eu estou livre E há uma noite para passar Porque não vamos a medo Porque não vamos ficar Na aventura dos sentidos Tu estás só e eu mais só estou Porque tu tens o meu olhar Tens a minha mão coberta Às para de se fechar Nessa tua mão Deserto, olha-te as palmas, meu Deus Ei, 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 ei Vem, não é o tempo Nem é o tempo que eu faço Vem, amor É o momento em que eu me dou Em que te dar Em que te dar Quando buscas companhia E eu busco quem quiser Ser o fim desta energia Ser um corpo de prazer Ser o fim de mais E olha essas palmas Ei, 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 ei E agora, vizinho Eu quero ouvir toda a gente Embaixo a cantar comigo Pode ser ou não Só o quero ouvir assim Porque esta toda a gente sabe melhor Maria Albertina Deixa que eu te diga Vocês Maria Albertina Deixa que eu te diga Esse teu nome eu sei que Não vais, não Não vais, não Não vais, não Nem muito bem Esse teu nome eu sei que Não vais, não Não vais, não Não vais, não Se acabe, não Tem muito bem Maria Albertina Como goste nessa De chamar Vanessa À tua menina Maria Albertina Como goste nessa De chamar Vanessa À tua menina Maria Albertina Deixa que eu te diga Vocês bem alto Maria Albertina Deixa que eu te diga Esse teu nome eu sei que Não vais, não É um espanto Mas é cada pergunta Tem muito entanto Esse teu nome eu sei que Não vais, não É um espanto Mas é cada pergunta Tem muito entanto Maria Albertina Como goste nessa De chamar Vanessa A tua menina Maria Albertina como faz-te nessa vez A barba desce à tua menina Que é bem cheia e muito morrinha Que é bem cheia e muito morrinha Maria Albertina Que é bem cheia e muito morrinha Que é bem cheia e muito morrinha Que é bem cheia e muito morrinha